Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31, 3036, 1666. Vocês perceberam que tinha uma cadeira vazia, mas foi deixada de propósito, que o Adriano estava do outro lado da cidade para chegar aqui, o Kessler, mas ele chegou. E você não vem com desculpa não, porque o trânsito está muito tranquilo. Boa noite, amigão, tudo bem? Tudo bem, senhor Ramon, nossos companheiros da mesa, boa noite aos telespectadores da TV Horizonte, chegamos. Ótimo, e o assunto aqui já é o clássico, a arbitragem que mudou. Agora, eu quero entrar num outro assunto aqui, porque eu acho que o Rogério Sêner será o treinador do Atlético, a opinião é minha, eu acho. Estão falando aí no Sêner, e qual é o outro aqui do São Paulo? O Osório. O Osório, fui treinador da seleção no México também, eu até gosto muito, porque ele é muito estudioso. Mas esse tipo de treinador no Brasil é impressionante, eles não seguem a filosofia deles. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, o Rogério Sêner é o treinador do Atlético. Se vocês aguardam para a decisão sábado, pode ser que seja anunciada até sábado mesmo, porque de qualquer maneira o Atlético vai anunciar o treinador. Eu não sei se seria, eu vou ouvir a opinião dos meus companheiros, uma boa num momento para o Rogério Sêner vir para o Atlético. Ele está muito, ele é rei hoje em Fortaleza. Ele é rei em Fortaleza, ele manda, manda naquele estado. Não é na cidade, não. Ele manda no estado. Se ele vir, não deram reforços para ele, ele vai se queimar, quase que o queimaram lá no São Paulo. Que para mim, ele saiu do sul do país, onde viveu a vida toda dele, dentro do São Paulo, futebol clube, e para o Nordeste. Eu não imaginava. Ele teve essa humildade, um belo de um trabalho, um grande treinador. Opinião sua, Wanderlei Menezes. É, foi um trampolim, né? Ele foi para lá, fez um bom trabalho, conseguiu subir com Fortaleza e agora, domingo, decide o campeonato estadual lá. Se ganhar, realmente, sai por cima. Ele já está por cima. Não, mas tem que ganhar. Tem colocado a primeira divisão, Wanderlei. Mas acho que se ele ganhar e ele vir para o Atlético, é o trampolim que ele precisa. Porque o sonho dele, todo mundo sabe o que é. O sonho dele é treinar o São Paulo. Isso aí não tenha dúvida. E, realmente, se ele conseguir essa vitória lá e vier para o Atlético, ele sabe que o Atlético é o trampolim para a primeira divisão que ele precisa. Agora, realmente, precisa contratar, né? Ah, se não contratar, Wanderlei, não tem treinador, que não existe milagre, não. É claro, o Fortaleza, o Wanderlei, acho que, talvez, não tenha percebido, ele já subiu, o Fortaleza já era. Não, eu falei que subiu, mas ele tem que ganhar o campeonato, na minha opinião, o estadual. Por que que ele se tornou repquente? Buscou o Fortaleza lá, lá no fundo do posto e o colocou na primeira divisão, inclusive as cotas, tudo. Gente, 99642-8473, esse é o número para você ligar, para participar. Não precisa dar placar de jogo, não precisa de nada. O jogo é sábado, 4h30 da tarde, no Independência. A camisa do Cruzeiro, linda de Maracó, a camisa do Fred, o 9 do Fred, está aqui, ó. Coisa linda, ó. Multimarcas, afirma, multimarcas. Esse caseca também, esse é o cara, hein? E essa linda camisa também, que é muito bonita, a camisa do Atleta. Foca aqui no meu, aqui, pelo amor de Deus. A camisa bonita, você está com medo de mostrar a camisa do Atleta? Parece que você se torce para o São Paulo. Você é torcedor do São Paulo, ó, pai? Eu estou torcendo para ser campeão. Mas o meu caro Adriano Kessler, me diga uma coisa. Você cravaria o Rogério Senna no Atlético? Eu não cravaria a contratação, já, assim, está caminhando, né? Não cravaria, mas eu acho que seria uma boa para o Atlético. Claro, o Wanderlei destacou bem, você também, Ramon, na questão dos reforços. Eu acho que o Atlético é uma grande marca, é uma grande visibilidade para os treinadores. Tanto que a gente viu que o treinador do Atlético Paranaense ficou, sim, mexido com os valores e também seria um crescimento muito grande para a carreira dele. Porque nós sabemos que o Atlético é um time, digamos assim, com maior expressão que o Xará Paranaense. Mas o Atlético tem que contratar esse treinador porque o Campeonato Brasileiro bate às portas. Então, precisa desse novo momento para montar um time para ver o que vai conseguir no restante da temporada, quando tem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Eu só vou concordar, concordo com quase tudo que você falou, mas discordo no item. A diferença do Atlético Mineiro com o Paranaense é só da torcida. O Atlético Paranaense tem mais patrimônio que o Atlético Mineiro. Tem um centro de treinamento com dois hotéis de cinco estrelas, que é da base e do profissional. O Atlético também tem, né? Espera, dois, dois centro de treinamento. O Atlético também tem. Tem sete campos de treinamentos dentro do CT. Tem um especificamente para goleiros. A diferença, a diferença está só na torcida. Concordo com você. Afinal de contas, o Atlético Mineiro é Atlético Mineiro, né? Aqui ou na Cochichina, sei lá, de qualquer manhã, grande mais da conta. Aí, Alton, crava o Senna no Atlético? Eu não digo que crava, porque ainda não assinou. Mas a tendência realmente é essa, que seja o Rogério Senna. A tendência. Lembrando que o início do Rogério, que para mim foi já assim um voo muito grande, né? Ter iniciado no São Paulo. Mas é mais ou menos aquela história do carro, né? Que quer subir um morro muito alto sem pegar o embalo. Ele já tentou embalar direto no São Paulo. Aí ele retrocedeu um pouquinho, foi lá embaixo, pegou o impulso para o Fortaleza, para depois pegar aquele impulso suficiente para chegar no topo. Chegando agora no Atlético, é um clube de nível, de grande torcida, né? É um clube de primeira divisão, fazendo um bom trabalho e com os ingredientes necessários, que são necessários mesmo, aí ele pode alçar os novos voos. Mas primeiro, saindo do Fortaleza, que tem cobrança, mas não como a cobrança que tem no Clube Atlético Mineiro, fazendo um bom trabalho, mostrando seu valor por aqui, aí sim ele se coloca entre os grandes treinadores, os tops aqui do Brasil. Ô Rafael, o cara Rafael, e o Rogério tem, eu acho, outros ingredientes, além da capacidade? Não tem aresta com ninguém, né? Sim. O que a gente conhece do Rogério Senna é que ele é muito ético, né? Um cara muito trabalhador, muito honesto. Foi assim durante a carreira de jogador dele toda, né? Foi mais de mil jogos, a camisa de São Paulo. E também tem sido assim como treinador. O Rogério Senna, ele tem aí quase um ano e meio de treinador, né? Iniciou no início do ano passado. E eu acho que o trabalho dele não ter dado muito certo no São Paulo, eu acho que é muito mais pelo Clube do que pelo Rogério Senna. Porque o São Paulo tem aí dois, três anos que estão uma bagunça danada. A gente tem visto aí o São Paulo fazendo péssimas campanhas, mesmo depois da saída do Rogério Senna. O São Paulo não conseguiu se acertar agora com o Cuca, que a coisa parece que vai caminhar um pouco, né? Estão aí na final do Paulista, podem até ser campeões. E o Rogério Senna pode conquistar já o seu segundo título, né? Com tão pouco tempo de treinador. Foi campeão da Série B com Fortaleza. A gente sabe que não é fácil ser campeão da Série B. Ainda mais com um clube que não era o clube com o maior poder aquisitivo da segunda divisão. O Ceará até é mais forte que ele. Sim, o Ceará nos últimos anos aí tem aparecido mais na primeira divisão do que Fortaleza. Fortaleza, há alguns anos atrás, estava na quarta divisão, né? Quarta divisão. Fortaleza está renascendo agora. Engraçado, Rafael. Na quarta, mas levava R$ 135,00. A torcida do Fortaleza... Joga, nunca vi isso não, Wanderlei. A torcida do Fortaleza é algo incrível. Você jogou? Jogou no Ceará. Jogou no Sobral. Jogou no Sobral? Ah, no Sobral. Sobral. A torcida lá em Fortaleza, no estado do Ceará, é incrível, né? Gosta muito de futebol. E eu acho que o Rogério é um bom nome, sim, para o Atlético. E até pensando aí nas outras opções que tem de mercado. Porque se for para apostar no mais do mesmo, no Dorival Júnior, por exemplo, eu prefiro apostar num técnico que está mostrando algo diferente, que tem uma filosofia que é parecida com o Atlético, que é um técnico que gosta de jogar para frente, gosta do bom futebol, do futebol jogado, que sempre foi a cara do Atlético. Então eu acho que o Rogério Senna é uma boa aposta, sim. Agora vamos ter que aguardar, né? O fim de semana, provavelmente o Rogério vai ser campeão estadual, né? Venceu o primeiro jogo por 2x0. Depois vamos ver se ele acerta, né? Com certeza o Fortaleza não vai deixar ele sair tranquilamente, né? Vai fazer uma contraproposta para tentar matar o Rogério Senna. Eu quero que Deus o proteja, porque eu gosto de lidar com gente de bom caráter. Gosto, sinceramente, esse rapaz não deixou nada assim que o desabonasse ao longo da sua passagem. Foi como o Fábio, os injustiçados... O futebol não gosta muito desse tipo de pessoa. Gosta, não. É, pelo contrário. Ele acabou tendo alguns problemas por ser honesto demais. Não gosta. O futebol detesta esse tipo de gente. Correto, sério. Ele, como o Fábio, foram, na minha opinião, quase que a carreira toda injustiçada. O Rogério também jogou uma Copa do Mundo, né? Estava lá em 2002. Na marra! É porque o estado de São Paulo jogava no São Paulo, simplesmente por isso. Ramon, nessa questão do treinador do Atlético também, muitos jornalistas, a gente vê, não apenas jornalistas, muitos torcedores também falando da efetivação do treinador de domingo, o Rodrigo Santana. São os mesmos que bateram muito no Thiago Largue quando ele estava no Atlético. Então, no momento, agora cobra-se muito a diretoria. Tem que efetivar, tem que efetivar. E quando efetiva, simplesmente fazem a campanha para tirar. Só tem diferença. Quando falaram em efetivar o Thiago, eu fui contra. Falei, não faz, que eles vão efetivar e mandar ele embora. Ele foi um dos treinadores que mais obteve resultados positivos no Atlético. Inclusive, ele saiu... Verdade. E o time foi um remorado. Um time fraco, ele conseguiu montar. Então, precisa fazer uma avaliação muito séria sobre isso. Porque a maioria dos treinadores não consegue trabalhar. E, às vezes, deixando um treinador trabalhar, ele consegue fazer um bom resultado. Mas tem uma diferença. Porque o Wanderlei, ele segurou muito a Marimba, que ele acabou ficando oito meses. Foi. E o elenco é fraco, o Elton. Exatamente. Mas tem uma diferença básica aí entre o Rodrigo Santana e o Thiago Largue. Porque o Thiago Largue, ele era auxiliar técnico. O Rodrigo Santana já foi treinador. Ele já comandou outras equipes. Então, tem essa pequena diferença. E no interior de Minas aqui, ele fez sim boas campanhas com o RT. A gente se lembra muito bem disso. Foi campeão no interior com o RT. Mas a gente sabe que duas, três derrotas consecutivas é motivo suficiente para a torcida pegar no pé, querer a cabeça do treinador. Até nós mesmos, do meio da imprensa, pedimos a cabeça dele. Porque ele não tem aquele lastro, não tem aquela moral suficiente para bancar. Pelo menos a diretoria, eu acho que não bancaria. Eu acho que o mais importante para você efetivar um treinador jovem, como foi o Thiago Largue, ou agora o Rodrigo Santana, é o motivo que você está efetivando. Porque o Thiago Largue, a impressão foi que ele foi efetivado. Pode falar. Então, eu te pergunto, e se ele ganhar o campeonato para o sábado? Então, mas aí... Eles ficam com ele? Porque eu já clavei o Roger Senegui. Eles ficam com ele? Aí vai depender se a diretoria acredita ou não no trabalho dele. Porque eu ia dizendo, porque a impressão é que ano passado efetivaram o Thiago Largue porque não tinha outra opção. Ah, não temos ninguém, então vamos efetivar o Thiago Largue. Tem muita gente que esquece, o passado é muito rápido, né? Não, porque o Atlético não conseguiu, depois que ele mandou o... Mandou o Oswaldo de Oliveira embora. O Thiago Largue criou um movimento a favor do Thiago Largue. Mas o Atlético tentou, ninguém, e ninguém aceitou a proposta da Atlético. Essa foi a verdade. O Atlético tentou vários treinadores, e simplesmente ninguém queria vir treinador. O motivo da efetivação foi, não conseguimos ninguém, vamos manter o Thiago Largue. Se não tem turma, vai turma. Isso não sustenta o trabalho, na hora que a pressão chega... E aí o Levi foi mandado embora no Japão, que é um cara que já tinha história no Atlético e acabou sendo contratado. E também ele perdeu os jogadores, né? Importante. O Atlético é construído, praticamente. Não, se você pegar os números dele e ir com o Levi, ele está na frente do Levi. Ele está na frente do Levi. Ele tem mais de 50%. Agora, eu espero que agora vai falar um cruzeirense aqui no programa. Mas é cruzeirense mesmo? De verdade? Quero ver agora. Se esse produtor me jogar no buraco, eu esguelo ele. Coloca o torcedor do Cruzeiro para falar e, por favor, manda. Alô, Ramos Salgado. Aqui é o William Chagas do Padre Eustáquio. Quero participar do sorteio da camisa do Dom Fredon, o rei do histórico. Falou? O programa está excelente. Muito obrigado. Quem é o nome? Do Padre Eustáquio. Sim, o nome do Padre Eustáquio é o pai. Eu quero saber o nome dele. Deu branco aqui. Está bem? Me reforça com o nome dele. Primeiro, eu quero agradecer. Quem é ganhar a Camila do Fredon. Esse é cruzeirense mesmo. O chamado Cruzeiro foi cruzeiro. Não me joga lá no mato, não, velho. Vamos para o intervalo. E já vou voltar para falar mais desse clássico, da arbitragem que mudou. Eu não sei. Vamos, vamos para o intervalo. Já voltamos. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto